Olá, meu nome é Pedro, seja bem-vindo ao canal Imperador Bay. E eu tenho uma pergunta pra você. Será que a F-Gear faz diferença? É isso que a gente quer descobrir hoje. Então qual que vai ser o lance? Dynamite Berial Nexus Venture 2 com, e aí, pelo menos sem, depois com a F-Gear, vai enfrentar o World's Prigant e o Knight Dash 2B no modo de giro livre e o Vanish Fafnir Tapered Kick 3. Em batalha já tem 3 pontos. Quem ganhar mais rounds, ou pelo menos ganhar mais batalhas, leva. Vamos lá. Vamos lá. O World's Prigant contra o Dynamite Berial, por enquanto, sem a F-Gear. A F-Gear é uma peça adicional que você coloca no layer do Dynamite Berial pra adicionar borracha ao ataque dele. Essa peça vem no Vanish Fafnir, é feita pra melhorar o seu Berial. Vamos lá. Os dois estão perdendo estabilidade, né? Vamos ver quem conseguir ficar de pé por último. E mais uma vez é o Berial, porque ele é muito estável, é muito bom pra desestabilizar os oponentes 1x0. Vamos lá. World's Prigant. Contra o Dynamite Berial, agora com o lançamento um pouco mais inclinado pra ver se ele tem um pouco mais de agressividade aí na batalha. A F-Gear assinada também um pouco de peso no layer, né? Isso aí faz algumas graminhas de diferença. Acho que umas 8 gramas, se não me engano. E é isso aí. 2x0 por desestabilização, mais uma vez. Vamos lá. World's Prigant. Contra o Dynamite. O Sprigant conseguiu arrepender aqui alguns ataques do Dynamite, né? Deu pra ver que ele foi mandado pra trás em vez de empurrar o meu oponente. Mas mesmo assim conseguiu ganhar de 3x0 tranquilamente do World's Prigant. Só que contra o Vanish Fafnir, na verdade, a gente já sabe que é um pouco mais tenso, né? Vamos lá. Desestabilizar esse carinha não é uma possibilidade, já que o Driver dele é feito pra manter o B estável. E mandar pra fora também é um pouquinho difícil. Ganha na resistência, então? Contra um Fafnir, realmente, é bem difícil de um B já tá aqui conseguindo, né? 1x0, Vanish. Vamos lá. Vanish. Contra Dynamite. Tenta encaixar alguns ataques, mas a borracha do Fafnir acaba absorvendo muito impacto. Isso é... Cara, esse é meio moral, né? Deve ser banido, eu acho. Muito, muito forte. Não faz sentido. Vamos ver quem vai levar essa, né? Mais uma vez que é pro Vanish. 2x0. Vanish, Fafnir. Contra Dynamite Imperial. O lançador tá meio ruim, cara. Eu sou o Klyc, a Cyber Valk, ele lançou alguém. Já falei isso essa semana, não sei. Mas tô precisando urgentemente de um lançador novo, cara. Não dá, não. Não, ele é bom ainda, só que esse... Ah, ele tá dando umas engasgadas agora. É, complica um pouco pra lançar B de ataque, cara. Pra ser bem certo, atrapalha. Não que eu fosse fazer alguma diferença nessa batalha, né? O Fafnir é só muito forte. É só, só não é justo, saca? Mas é isso aí. Vanish, Fafnir. 3x0. Tranquilamente contra o Beryal. Mas é o seguinte, então. Vamos colocar F-Gear nele e ver se vai fazer alguma diferença na vida do nosso garotinho Beryal aqui, né? Do nosso menino Beryal. Quase o menino bem do mundo de Beyblade. Com caixa F-Gear é desse lado, do outro lado. É desse lado aqui. Aí a gente coloca o DB Core. Tipo assim. Vem aqui. Caixa Armor. Dava tudo. E aí é só fechar o Bey com o G3 Driver. E temos aqui Dynamite Beryal Nexus Venture 2. Com a F-Gear aqui adicionando borracha, um pouquinho de peso e mais estabilidade pro Bey. Vamos lá. Agora contra o World. Lembrando que ele ganhou todas as batalhas por estabilidade antes da F-Gear. Será que ele consegue algum knockout agora? É, eu acho que essa aqui vai ficar com estabilidade de novo. Vamos lá. Vamos lá. World. Contra. Beryal da F-Gear. Agora ele pegou um pouquinho mais velocidade de ataque, né? Mas realmente o United Last ele segura muito bem dentro da aí, né? Mas vocês viram que ele conduziu um pouco e explica pra porta da borda, né? 2x0. Vamos lá. Vamos lá. O World Springer. Contra. Dynamite Imperial. Olha, o impacto realmente aumenta um pouco, hein? Olha, o impacto realmente aumenta um pouco, hein? Não dá pra negar que ele realmente bate bem mais forte. Especialmente dependendo do ângulo que ele consegue pegar o oponente. Claro que não conseguiu mandar pra fora porque, mais uma vez, o United Last evita isso, né? Mas mandou muito bem. 3x0. Só que ele tomou uns cliques nessa brincadeira, hein? Realmente, a borracha aumenta o arquiteto pros dois lados, né? Não esqueçam disso. Fragment. Contra o Dynamite Imperial da F-Gear. Conduziu um pouco mais o Fragment agora. Ele realmente tem mais atrito, né? E talvez o Fragment esteja com um pouco mais de dificuldade de equalizar. Não que seja impossível, né? Mas é um pouco mais difícil. Por causa do atrito que vai ter que usar os dois bens. Lembrando que o Dynamite tem menos recuo quando ele tá com a F-Gear. Então, o impacto de lâmina dele não é tão forte. Mas ele fica mais pesado. E tem o acrito, né? Então, isso compensa e justifica o ataque. O Fafnir ganhou por bem menos do que ele tava ganhando antes, hein? Vamos lá. Fafnir. Dynamite. Agora sim. Ou não, né? Achei que ele ia conseguir pegar a velocidade agora com o lançamento. Não foi o caso. E é isso. 3 acelerado pro Vennish Fafnir. Mas, acho que com esses rounds, pelo menos, a gente pode concluir algumas coisinhas, né? A F-Gear adiciona sim um pouco de ataque. Ele ajuda a mandar os oponentes um pouco mais pra longe. Contra esses dois bens, talvez não fosse a coisa mais fácil de ver. Talvez contra outros bens, outros combos. E até mesmo com outras peças aqui no combo do Belial. Você vai ver resultados melhores. Mas eu acho que sim, a F-Gear é um bom upgrade. Ela faz um pouquinho de diferença. Ainda quero testar ela pra defesa. Ela deixou bem mais arredondado, né? Então, amanhã sai um vídeo testando o roubo de giro. Vamos colocar assim, da F-Gear. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa seu like. Comenta aí embaixo o que achou. Se inscreve no canal. Não esquece de ativar o sininho. E lembre-se que vídeos novos todos os dias, às 9h30 da manhã. Mais uma vez, muito obrigado por ter visto esse vídeo até aqui. E a gente se fala numa próxima. Até mais.